Bem-vindos a este webinar sobre a sensibilização para a segurança marítima em África, dar voz aos jovens. O meu nome é Cis Malakias e eu sou o reitor do Africa Center for Strategic Studies, Centro de Estudos Estratégicos de África em Washington DC, o Centro, assim como o Escritório da União Africana e o Gabinete da União Africana para a Juventude e o programa Youth for Peace da União Africana estão a organizar este webinar académico sobre a saúde dos oceanos e a sua proteção e a sua sustentabilidade. A navegação, a indústria da navegação está a ser afetada neste aspecto. Nós estamos aqui para debater questões de sensibilização para questões como pirataria e a pesca excessiva e o crime organizado transnacional, especialmente tráfico humano e também outras as atividades criminosas. As economias locais são perturbadas e há uma concorrência cada vez maior para a obtenção dos recursos. Os jovens são de importância vital para se abordar estas questões de segurança no mar e em terra. A estratégia econômica da União Africana, adotada em 2019, tem a ver com a governação e a mudança institucional destaca a necessidade de debater a marginalização dos jovens e atividades como aquacultura para derivar o crescimento. Nós temos três objetivos principais para esta manhã. Em primeiro lugar, expandir o entendimento e a participação na segurança marítima em África e em segundo lugar, explorar as lições aprendidas para promover o envolvimento dos jovens. na segurança marítima em África e em terceiro objetivo sobre a nossa governação marítima que pode operar mudanças na agenda de juventude, paz e segurança. Nós teremos três oradores para nos ajudar nesta conversa de hoje. A primeira é Stephanie Osserva-Schandorf, que trabalhou nos últimos oito anos como investigadora no domínio da governação dos oceanos e da segurança marítima. Durante este período de tempo, foi membro do painel do grupo de peritos ADOC para a contribuição e finalização de projetos anexos à carta do Lomé. Foi também coautora da revisão jurídica e institucional marítima do Gana, preparada no âmbito da iniciativa de governação da segurança Estados Unidos-Gana. é também perita e participou em vários fóruns sobre o Golfo da Guiné. Participou em plenárias do G7 FOGC, realizado em Berlim e Abidjan, a 7ª Conferência Internacional sobre Detritos Marinhos em Busan, na Coreia do Sul, onde presidiu a uma sessão técnica. A Stephanie tem o mestrado em Defesa e Política Internacional do Colégio de Comando do Estado Maior das Forças Armadas do Gana e é aluna do Programa de Jovens Líderes Africanos do Instituto Universitário Europeu. Temos uma segunda oradora, Efesina Naki Ockford-Yarwood, é professora e uma Pew Marine Fellow na Escola de Geografia e Desenvolvimento Sustentável da Universidade de St. Andrews, na Escócia. Até à data, a sua investigação tem levado os seus estudos a vários aspectos da sustentabilidade dos oceanos, da economia azul e da governação, incluindo a natureza da criminalidade marinha, a justiça ambiental e os impactos do esgotamento dos recursos marinhos na desigualdade, na pobreza e na segurança. A sua investigação atual explora os impactos socioeconómicos do encerramento das pescas na África Ocidental, examinando os seus efeitos nas comunidades, em particular nas mulheres e a sua integração para medidas de conservação marinha mais sustentáveis. A doutora Ockford-Yarwood tem um doutoramento em Liderança, Segurança e Desenvolvimento e um mestrado em Conflitos, Segurança e Desenvolvimento pelo King's College de Londres. O Sr. Tim Walker é o nosso terceiro orador do painel e é líder do projeto marítimo e investigador sénior no Institute for Security Studies ESIS em Pretória. Lidera um projeto que visa reforçar as instituições africanas de segurança marítima. Desde 2011, tem trabalhado para promover a segurança marítima como uma prioridade política com organizações como a União Africana, a COAS, a CDAO, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral SADEC. E a Associação da Orla do Oceano Índico e Ora é licenciada pela Universidade de Rhodes em Gramstown, África do Sul, onde obtive vários graus. Com uma pergunta que eu tenho para nos prepararmos para a doutora Ife Ockford-Yarwood. Se não se importa, como é que a falta de educação e oportunidades de emprego influencia os indivíduos que praticam criminalidade no mar? Muito obrigada pela pergunta e também pelo convite para contribuir para esta conversa, para conseguirmos perceber a ligação entre a educação ou falta de educação e de emprego nas comunidades costeiras. Temos que compreender o que é que as pessoas veem como oportunidades. por exemplo, na Nigéria e outros países, no Delta, a Nigéria tem vários recursos naturais e também como é que podemos fazer de maneira que os jovens vejam benefícios para eles. E por isso, se todas estas coisas forem somadas em termos de educação, há pessoas que não têm acesso à educação e isso pode permitir-lhes aumentar o potencial de oportunidades de trabalho. Temos esses recursos, mas tudo isso junto leva os jovens a praticar atividades criminosas. Por exemplo, no Ghana, vemos a correlação entre a riqueza de recursos, mas os benefícios não são aplicados nas comunidades. O caso do Senegal também reflete a falta de educação e de emprego. As pessoas, apesar dos movimentos históricos, esforçam-se para se manterem vivas. Na RDC e na República Centro-Africana, vemos também outros exemplos. Muitas vezes, o que não ouvimos no Ruanda, na RDC, é que há receitas destes recursos, mas os benefícios não são transferidos para a comunidade. Então, tudo isso leva os jovens potencialmente a voltar-se para a criminalidade, especialmente devido ao facto de viverem nessas riquezas, no meio dessas riquezas, mas não beneficiarem delas. Estes são alguns exemplos da relação entre a falta de educação e a violência nessas comunidades, incluindo o meu país. Muito obrigado. E, Tim, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Como é que os líderes africanos podem motivar os jovens e haver medidas que previnam esses problemas? Muito obrigado por me convidar para estar aqui neste painel hoje e contribuir para algumas das questões que encontramos, não apenas a nível nacional e as comunidades locais, mas temos uma perspectiva do topo para a base. As motivações e os momentos cruciais vêm da base. tem que haver uma crescente empatia para que os líderes escutem as bases e não tenham os seus benefícios garantidos. Isto estamos a observar através dos estudos feitos pela União Africana. Temos um programa muito bom que é feito a partir de Lusaka. Mencionou os embaixadores da juventude e o enviado da União Africana e a sensibilização dos próprios líderes a nível nacional, escutando ou participando nas plataformas proporcionadas pela União Africana e também a criação de planos de ação para os jovens é de importância crucial. E ouvir as vozes dos jovens é uma maneira de informar o que as suas economias, como as suas economias vão ser e como melhor podem combater a mudança climática. São aspectos desse diálogo e são aspectos desses planos que estamos a verificar e encorajar a nível da União Africana e também das comunidades regionais. Muito obrigado, Tim. Muito, muito obrigado. Stephanie, uma pergunta para a senhora. E bem-vinda. Por que incluir as vozes dos jovens é importante para garantir a segurança marítima em África? E por que os jovens deveriam abordar a segurança, essas preocupações de segurança? Muito obrigada. E desculpe-me por ter atrasado, mas estou contente por termos esse diálogo. Eu acredito que uma das razões mais importantes é o mais simples. É o fato de que os jovens têm todo o direito de estar envolvidos. Agora, as preocupações de segurança marítima apresentam um problema complexo ao continente. Não podemos abordar uma preocupação tão complexa sem levar em conta a perspectiva do segmento que mais cresce na região. Para a África, é o segmento da sua juventude. Sabemos que 60% da população africana tem menos de 25 anos de idade. Mais de um terço da população está entre 15 e 34 anos de idade. Até 2030, a estimativa é de que 75% dos africanos serão menos de 35 anos de idade. Isso não quer dizer que iremos continuar a ter uma grande população de jovens. Isso é um fato, mas, além disso, isso implica que os jovens serão os mais impactados pelos desafios da nova economia, sendo pesca, pirataria, poluição, seja qual seja o problema. E parece inevitável que, devido aos seus próprios números, os jovens têm o direito de estar envolvidos na governação marítima nesses contextos. O segundo ponto é que o fato de termos essa histórica que os jovens deveriam ser os impulsionadores de desenvolvimento e inovação, a pergunta é por quê? O que eu penso é o seguinte. Essa geração de jovens está envolvida nas paradigmas das gerações mais velhas. Podemos ir à mesa com perspectivas novas, sem preconceitos. e, nascido nessa geração, quer dizer que os jovens podem adaptar-se à utilização de novas tecnologias, como ferramentas de análise de dados, essas ferramentas que são absolutamente essenciais para aumentar a detecção no âmbito de segurança marítima. E, vinculados a isso, é outro motivo que eu vou mencionar. E espero que possam me seguir nessa cadeia de pensamento. É o fato de que há cada vez mais consciência sobre sustentabilidade vinculada ao oceano. De fato, alguns estudos têm demonstrado que os jovens estão cada vez mais preocupados com o meio ambiente e agirem de forma a apoiar o meio ambiente. Nós podemos alavancar isso no sentido de ajudar os jovens. Quando ajudamos os jovens a reconhecer que, da mesma forma que os mares estão interligados, tudo demais está interligado. A sustentabilidade do meio ambiente e os oceanos fazem tudo parte de um só fenômeno. A pirataria, a pesca ilegal, faz tudo parte desse fenômeno. Então, sabemos que os jovens estão preocupados quanto à sustentabilidade. Vamos envolver-nos também nas preocupações de segurança marítima também. E vamos, ao longo da discussão, falar sobre esses pontos. Fantástico. Muito obrigado por essa resposta muito envolvida. Dr. Yorwood, quais iniciativas que os líderes africanos têm implementado para engajar os jovens no processo decisório sobre a segurança marítima em África e a nova economia? Muito obrigado novamente pela pergunta. É muito fácil dizer que há um reconhecimento a nível continental de que os jovens têm um grande papel a desempenhar na área de paz e segurança. Isso verificamos com a instituição da Carta dos Jovens e a resolução sobre a paz e segurança. Isso nós reconheçamos a introdução de paz e jovens, mas quanto à economia azul, parece não haver um reconhecimento ou uma necessidade para a segurança marítima que seja centrado mesmo nesses documentos relacionados à jovem paz e segurança. Isso não captura o fato de que, embora as realidades não sejam as mesmas, nós verificamos o fenômeno terrestre desses conflitos. E nós podemos falar sobre os conflitos entre a pesca local e industrial. Por exemplo, no Delta do Níger, Angola, Ruanda, o República Democrática do Congo, todos têm problemas de conflitos que envolvem o meio ambiente, a pesca. Nós podemos falar dos camarões também, que é um país costeiro, que os jovens estão envolvidos nesses conflitos. Parece que é uma falha quanto ao reconhecimento dessas questões de segurança marítima nessas cartas de jovens. E a oportunidade surge no âmbito dessas estratégias que são apresentadas. Falou-se na sua introdução sobre a estratégia da União Africana, que, sim, menciona jovens, mas no contexto de vulnerabilidades e pescas e agricultura, mas talvez não viram o papel dos jovens na economia azul, em turismo, e mesmo em resolver o problema de segurança e inovação, que os jovens podem agir na área de cibersegurança como uma ameaça que seja a envolver. Não estamos a reconhecer que temos essa Carta Africana para Transporte Marítimo, que não menciona nada sobre os jovens. Mas há esse reconhecimento de que os jovens têm um papel a desempenhar na área de paz e segurança, mas somente na área terrestre, sem reconhecer o seu papel no âmbito marítimo, e que possam contribuir nessa área, e que estão mesmo prestes a desempenhar um papel. Mas não podemos perder a esperança, porque a nível constitucional, continental, temos políticas que contemplam o envolvimento dos jovens com base nas lições aprendidas para assegurar políticas mais inclusivas que envolvem os jovens na área da economia azul. Muito obrigado. Muito obrigado. Tim, uma pergunta para o senhor. Quais são os três mais importantes passos que os atores de segurança marítima possam tomar para assegurar que os jovens africanos e os demais setores marginalizados possam se envolver e de forma que possam participar cada vez mais no diálogo? Muito obrigado pela pergunta. Eu vou começar por refletir sobre o seu ponto no sentido de falta de menção dos jovens. Esse é um problema que, quando sentamos e falamos dos três passos importantes, temos que ver a nossa estrutura, as convenções, as cartas, algum silêncio sobre os jovens. Um dos passos importantes, portanto, seria refletir a nível continental sobre até que ponto que esses documentos possam possamos assegurar que esses documentos sejam abertos às mudanças demográficas que estão a haver. O outro passo que é mais positivo e um terceiro que seja mais negativo, que eu devo mencionar, um passo claro é acabar com a securitização dos jovens. A menção dos jovens, muitas vezes, não estão bem definidos. Essa relação entre os jovens e a segurança marítima não está bem definida. Muitas vezes, as referências são a corrupção, a prevenção da corrupção e a sua susceptibilidade. Temos um papel desde o início para os jovens em definir o diálogo. E precisamos, então, tomar passos que garantem a inclusividade dos jovens. Eu refiro-me também que, a nível nacional, há um sinal claro, vagaroso, mas um sinal claro, a nível nacional que os estados e os governos e mesmo os municípios e as províncias estão a ver cada vez mais planos nacionais, planos de ação para assegurar que tenham a confiança dos jovens, de forma que incluam os jovens e que tenham um papel para os jovens para desempenhar em papéis de empreiteiros que envolvam-se em termos econômicos e que também possam adaptar-se às mudanças climáticas e ao fenômeno que ocorre nos mares. Essas políticas nacionais, então, estão a tentar garantir que incluam ou que não sigam para frente sem incluir a perspectiva dos jovens. São esses os passos-chave que deveriam ocorrer para garantir que não sejam marginalizados os jovens. muito obrigado, Tim, pela sua resposta. Stephanie, quais são alguns dos elementos-chave que impactam os cidadãos, especialmente a percepção dos jovens quanto à segurança marítima em África? Muito obrigado pela pergunta. Eu creio que aquilo que tem mais importância neste caso é a narrativa de que os jovens estão expostos à sua comunidade e ao seu lar. A narrativa, na maioria dos casos, é que, mesmo quando os jovens sabem da importância do oceano, não sabem nada sobre os desafios de segurança. Isso aconteceu comigo. Eu não tinha ideia nenhuma que a segurança marítima era algo com que podíamos nos preocupar. A maioria dos jovens viam certas coisas através do cinema e eram imagens tranquilas ou algo assim. Ninguém se preocupava com o problema de pirataria. Essa percepção ainda existe hoje e há uma coisa que eu perguntei, aliás, que me foi perguntado o que eu queria ser quando crescesse. Pirata. Perguntei isso a uma criança e ela disse, bem, era isso, a pirata, o que eu queria ser. Isso molda os jovens e quanto à criminalidade e falar sobre os jovens nas comunidades costeiras, eles são afetados pela pesca ilegal e não regulamentada. E muitos desses jovens que frequentam a escola, eles acabam por parar em grupos insurgentes. A governação marítima é inadequada, tão inadequada que às vezes é uma dificuldade em se atingir os nossos objetivos. Quanto às experiências pessoais, elas podem afetar a segurança, quer se fale de experiências pessoais ou os meios de comunicação social ou valores culturais e a sociedade. estamos aqui a falar da instabilidade política e o papel que essa instabilidade desempenha e tem que dar mais importância à literacia oceânica para moldar essas percepções que os jovens foram acumulando ao longo dos anos sobre a governação marítima e o que isso é. Tudo se resume à atenção dada ao oceano. Muito obrigada, Stephanie. Voltemos à doutora Yarr Wood. Como é que os programas de desenvolvimento de capacidades e iniciativas de formação alternativas para os jovens reduzem a sua participação na criminalidade marítima e também como poderá contribuir para a segurança marítima? Mais uma vez, muito obrigado pela pergunta. Eu diria que o desenvolvimento de capacidades iniciativas desse tipo são seguidas de programas de empoderamento. Há a formação ou capacitação dos jovens para terem capacidades técnicas e tornam-nos mais empregáveis ou terão a oportunidade de se tornarem empreendedores numa época em que há tantos problemas mas como mudanças climáticas. Há necessidade de soluções inovadoras. Uma coisa é capacitá-los, mas também temos que lhes dar oportunidades para aplicarem essas capacidades. e os jovens nas comunidades costeiras no continente africano e também nas nações, ilhas para a consolidação da paz é muito importante. temos que estar no centro dessa questão quando falamos da estabilidade e mudanças climáticas. As pessoas estão a ser arrastadas para mais pobreza e não têm muitas opções. Temos que mostrar que consolidamos a paz. O delta do Níger é um bom exemplo sobre aquilo que o continente africano, especialmente os países com recursos nessas áreas costeiras, podem fazer errada em termos da segurança. ao mesmo tempo dão uma oportunidade a outros estados, a países como o Senegal ou como a Maritânia e sobre aquilo que não devem fazer se não utilizarem os seus recursos de forma que seja um benefício para as pessoas. Em 2009 o governo deu amnistia aos militantes. Isso deveria ser algo de positivo, mas com a amnistia levantou-se a questão de capacitação e educação, mas não havia empregos, por isso eles ficaram capacitados para ainda melhor aumentarem as suas atividades criminosas. Temos que ao mesmo tempo construir a paz. O governo da Nigéria não conseguiu fazer isso e vimos novos grupos de militantes formarem-se. Parecia que com essa fatia do bolo eles tornavam-se agitadores. Programas desse tipo deveriam ajudar mais os jovens para os ajudarem a tornarem-se empreendedores, mas dar-lhes oportunidades de trabalho quando concluem esses cursos. E devem ter também alguma noção, algumas noções de cibernética e sobre a segurança cibernética. Vemos o que aconteceu na África do Sul em 2001, 2002, que a cibernética é algo que tem muita importância nesta questão marítima. Esses cursos, esses planos podem ser adaptados para levarem ao investimento e à inovação em torno da economia azul. Em transportes, por exemplo, a utilização de IA, inteligência artificial, e poderiam resolver-se muitos dos problemas de criminalidade marítima que vemos hoje. A União Africana tem a fronteira para o desenvolvimento dos jovens e tem o potencial de fazer isso acontecer com a liderança da União Africana. Talvez possamos ter políticas instituídas para esse fim. Obrigado. Tim, quais são as circunstâncias principais que causam insegurança nas áreas marítimas e em setores marítimos e como é que a participação dos jovens está a ser enquadrada? Obrigada. o enquadramento ou contextualização muitas vezes ajuda. Tem-se falado de vários conceitos e aumento da população jovem, etc. Então, surge a questão como é que vamos enquadrar os jovens em determinados contextos e aproveitando também a sua linguagem e o espaço disponível e as oportunidades para as populações costeiras, principalmente na África Ocidental. Mostra a importância da mobilidade. Alguns dos meus colegas na minha organização levou-me a abrir os olhos para essa questão de atividade marítima. Não se trata apenas de insegurança diretamente, mas também a parte de território em que as habitações ou lojas ou áreas ancestrais estão a ser ameaçadas. É uma perspectiva de longo prazo. Pensar na causa da insegurança não é sempre uma prioridade, mas a melhor prioridade seria estabelecer um diálogo ou série de diálogos para termos as perspectivas dessas pessoas que vivem nessas áreas ou pretendem morar nessas áreas no futuro. eu mencionei também a disponibilidade a mobilidade aliás e o espaço disponível porque nas áreas costeiras está a diminuir o espaço habitável e o espaço fica muito fica ocupado excessivamente ocupado e há várias línguas que são faladas nessas áreas tem que haver também projetos de inclusão e de soluções para essa inclusão. Essa é uma das circunstâncias. Muitas vezes também vemos uma certa cegueira em termos do mar. Stephanie falou em literacia oceânica mas para usarmos advocacia para os jovens e dialogarmos com pessoas que estão a utilizar vários tipos de meios de comunicação social para expressarem as suas opiniões. Eles vivem num espaço limitado e veem as suas experiências mudarem. Vai haver muito mais milhões de pessoas dentro desse espaço restrito. Podem utilizar tecnologia vários influencers que já estão a participar nesse aspecto. É um conjunto de vozes muito entusiasmante que podemos utilizar. mas isso ainda não se transformou em políticas. Essas são as circunstâncias. Muito obrigado, Tim. Stephanie, ao chegarmos à parte do webinar, eu gostaria de ter a sua perspectiva sobre como é que a capacitação e os programas de capacitação e iniciativas desse tipo oferecem vias alternativas. Obrigada. muito obrigado, reitor. Eu estou muito satisfeita por ver como a capacitação técnica está a ser empregada e o que é importante é olhar para o desenvolvimento de capacidades holisticamente e qual é o papel dos jovens. Já falamos sobre a necessidade de aumentarmos a sua capacitação para diminuir as ameaças marítimas, mas há outros aspectos ainda não contemplados e temos que formar os jovens de maneira a fazê-los ver que eles podem atuar de maneira diferente na União Africana. Se coloca-se isto num contexto que os podem apoiar. podemos sentir que não temos a capacidade de iniciar mudanças. Quando pensamos em governação, queria pôr isso em contexto porque acho que podemos ter a capacitação dos jovens tanto quanto podemos, mas no final de contas eu sou uma jovem que tem toda a capacidade técnica necessária para abordar essas questões marítimas, mas não me sinto empoderada para agir que não estou ainda apetrechada para isso e ter apenas essa capacitação não leva a nada, não posso fazer uma diferença. Quando falamos de capacitação e empoderamento dos jovens é importante também ver o aspecto crítico que é levar os jovens a passar do pensamento de que como são africanos estão limitados, têm que pensar mais alto, são questões complexas porque mas temos as capacidades necessárias para contribuir de uma maneira significativa para essa discussão. Essa era uma dimensão que eu queria mencionar porque normalmente quando falamos sobre capacidade esse aspecto do diálogo falta, é importante que os jovens conheçam a sua capacidade. Voltando ao senhor, o senhor Timothy fez muito trabalho sobre esse vínculo entre a pesca ilegal e segurança nacional. Como que os jovens estão envolvidos nesse tipo de pesca ilegal e por que eles devem estar preocupados com esse fenômeno? Muito obrigado pela pergunta. Para pensarmos sobre o envolvimento dos jovens em crimes, especialmente quando falamos sobre a pesca ilegal, há essa ideia que não é um crime isso, que é uma questão de sobrevivência. E ouve-se também dizer que não pescamos o suficiente, então temos que fazer tudo para que tenhamos um suprimento adequado de peixes. Então, a questão é que até que ponto que os governos africanos estão a ver isso de uma maneira séria. Há muitos no continente que estão empregados no setor da pesca. a pesca proporciona para, e direto ou indiretamente, proporciona o bem-estar para milhões de pessoas. E também sabemos que temos um problema em geral ao reconhecer esse problema, porque não temos dados adequados para analisar o problema. Então, não podemos entender o ponto até o qual existem problemas nas áreas costeiras para que possamos abordar esses problemas. Muitas vezes, então, não é uma questão dos jovens pensarem que estão a cometer crimes no contexto da pesca, mas eles pensarem isso pertence a mim. Por exemplo, no delta do Níger, muitos estão envolvidos no roubo de petróleo. Eles não acham que isso é errado, eles acham que esses recursos são deles, que eles têm direito de acesso a esses recursos. Eles estão a pensar, eu estou a tomar um recurso que pertence a minha, a minha família. Temos que ver então como os jovens possam contribuir melhor à economia azul e ao desenvolvimento do seu povo, ao desenvolvimento do continente e reconhecer a importância do Estado de direito e a capacidade do governo agir de maneira ética e ser menos corrupto para que o povo tenha os recursos necessários para viverem bem. não podemos falar desses pontos de uma maneira separada. Precisamos ter, fazer os recursos extraídos das áreas costeiras contribuam ao bem-estar dos povos para que os povos não precisem depender do crime e que esperam que sejam lidados através de um sistema que tem base no Estado de direito. Assim, teremos uma oportunidade para também envolver os jovens no diálogo sobre a economia azul, sobre a segurança marítima e o diálogo sobre o que podemos fazer para assegurar que os recursos azuis possam contribuir a uma melhor vida para os jovens, para as suas famílias e o futuro das gerações. Muito obrigado. Então, estamos a falar sobre a economia azul, os espaços azuis, mas e aqueles países que não têm acesso direto ao mar? Quero também falar sobre esses países e que sejam considerados nesse diálogo. Que tal esses países? Como que os seus pontos de vista possam ser incluídos? É interessante que muitos campeões, jovens campeões de países sem acesso ao mar já estão a desempenhar um papel em vários fóruns. O dia, o Conselho Juvenil do Dia dos Mares, jovens do Uganda, do Zimbábue, e vários outros países já estão a envolver-se nesses projetos e estão a realizar estudos em universidades sobre pesca, sobre os oceanos e estão a interessar-se do ponto de vista histórico também. Podemos verificar o papel dos países sem essa vantagem geográfica na integração da Lei do Mar em termos de alocação de recursos e conceitos que são fundamentais como herança comum de todos que foram também promovidos por países sem costa. Mesmo quando não podem discutir em termos da Lei do Mar, devido ao fato que os lagos não estão ali incluídos, os países quando enfrentam oportunidades de desenvolvimento em áreas do mar e possam provocar insegurança vis-à-vis dos seus vizinhos no contexto de óleo e gás, por exemplo, onde há problemas de jurisdição e tratados, isso pode provocar insegurança, não necessariamente provocando luta armada, mas entre conflitos entre comunidades de pesca, por exemplo, isso também será sujeito a muita pressão, como mencionei, muitas pessoas são forçadas a migrar por causa de mudança climática ou migrando para áreas onde há mais oportunidade de emprego e essas áreas dos lagos são grandes fontes de comida, de água, de transporte, essas perspectivas são importantes não só as perspectivas dos países com costa. Encontrando, então, esse ponto intermediário entre os diálogos sobre o mar e novas perspectivas, voltando ao que a doutora diz sobre a carta dos jovens e o papel de plataformas tais como a União Africana e as comunidades regionais que precisam formar uma ponte entre as comunidades costeiras e as comunidades dos lagos. De forma geral, nós falamos sobre a bacia do Lago Chad e a região dos grandes lagos quando falamos sobre questões que não têm nada a ver com questões que possam nem sequer ter uma dimensão naval. Isso porque tem, sim, um aspecto marítimo, embora sejam lagos. E temos que incluir todas essas perspectivas. Estamos a chegar ao final dessa primeira fase do diálogo. Estou prestes a passar o microfone ao meu colega Joel, mas antes disso, mais uma pergunta para o Sr. Tim. Quanto às estruturas existentes que já temos em pé, como as cartas são aqueles que lidam com os países sem costas. Voltando à questão dos jovens, como que essas estruturas estão abordando a questão de segurança e os jovens com base no que os demais panelistas disseram não está de maneira eficaz ou com base em trajetórias e análises de investigação ou mesmo no que os jovens estão a dizer, o código IONDE, por exemplo, a maioria de nós aqui a escutar ou envolvido no painel de alguma forma, vendo esse código de conjuntas no seu décimo aniversário e assegurar que refletimos e nas suas revisões são baseados em envolver todas essas perspectivas. O código IONDE, como documento, deriva-se do código de conduta de Djibouti, que tem um escopo muito melhor, que vai além da pirataria e fala sobre dos deveres e direitos entre estados e mesmo redes transnacionais, o que eu estou a ver também é a conectividade entre os jovens independentes de nacionalidade. Esse é um aspecto fantástico de vida dos nossos tempos. e utilizar essas perspectivas é muito importante, e também aumentar a consciência de que esses serão os líderes do futuro e executar as novas revisões dessas perspectivas. Muito obrigado, doutor Malaquias, um excelente diálogo. Agora vamos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu tenho algumas perguntas, estou a ver aqui as perguntas que foram apresentadas. Eu vou começar com o doutor Malaquias e vou terminar com o doutor Malaquias, vou perguntar, acabamos de concluir um evento em Portugal recentemente. Será interessante ouvir algumas sugestões, alguns dos resultados daquele evento em Portugal. Se o senhor poderia, por favor, descrever esse evento, o que aconteceu naquele evento em Portugal. e queria também dirigir uma pergunta doutorial, mas sobre o aspecto prático. Temos colegas que estão a perguntar, os jovens no continente já têm suas competências, algumas habilidades e capacidades, mas não têm acesso a empregos? Do ponto de vista prático, o que podemos fazer nós, líderes, para criar um ambiente para que os jovens tenham acesso a empregos e a capacidade de trabalhar nesses espaços? E, não tendo esses empregos, podemos desencorajá-los de entrar numa vida de crime. Stephanie, se puder também esclarecer como o engajamento dos jovens, engajar os jovens, possam contribuir à economia azul e à segurança dos mares. Doutor Malakias, primeiro, depois o doutor Yahu, Stephanie, depois o Tim. Então, obrigada, doutora Agamembo, e nós, o Africa Center e o Atlantic Center, realizamos um encontro, um evento em Lisboa, voltado para o Atlântico, pela primeira vez, toda a bacia Atlântica foi reunida e os debates sobre o Atlântico mostrou que há divisão ao Atlântico Norte, Sul, Oeste e Oeste, mas ninguém realmente reuniu o inteiro Atlântico e ter africanos, americanos, norte-americanos, europeus para estudar os desafios comuns que enfrentamos porque, como sabem, os peixes não precisam de passaportes, os piratas desprezam o passaporte e todos os criminosos não seguem as leis ou as regras e os padrões a que nós obtecemos. Os desafios que foram colocados são comuns, temos que abordá-los como um esforço conjunto. Foi essencialmente aquilo que fizemos em Portugal e, claro, nós tratamos da questão de pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, INN, e a questão importante é que como é que nós conjuntamente podemos abordar isso, não apenas africanos, europeus ou latino-americanos, como é que conjuntamente poderemos atuar, porque se não fizermos isso coletivamente, poderemos, mais problemas divididos, em vez disso, devemos unir-nos e tratar dessas questões conjuntamente. Em resumo, foi disso que se tratou o evento. Obrigada, doutor Malaquias. E também, Tim, você também esteve em Portugal, gostaria de ouvir as suas ideias sobre esse evento em Portugal. muito obrigado, por perguntar a pergunta. Eu diria, eu quero dizer, que o governo O governo deveria provar a oportunidade para as crianças nas comunidades costas. Eu não tive bolsa de estudo, eu tive que educar a mim mesmo, e eu estava a trabalhar de noite, estava a ir à escola pela manhã, e eu tentei aproveitar-me das redes sociais para expandir o meu conhecimento. É possível aproveitar-se da tecnologia, se tiver conhecimento do mar, por pouco que seja, aqueles que vivem nas costas podem partilhar a sua realidade. São todas essas questões muito importantes, muito críticas, e muitos têm um papel na resolução do problema. E se há muitos com interesses similares ao seu, podemos assim chegar a soluções. Há muitas agências que são relevantes à segurança marítima, e podemos ver quais as suas atividades, e podemos escrever para eles, interagir com eles. O jovem também pode sentir, olha, eu tenho esse conhecimento, mas não me sinto empoderado para falar em nome do continente, ou em nome das comunidades. Mas a realidade é que ninguém tem realmente o poder para falar em nome da situação do outro. Mas as questões afetam as pessoas de maneira diferente. Estamos a falar em termos de uma interpretação daquilo que foi passado para nós. Precisa haver essa confiança como um jovem, como aquele que existe num espaço em que há muitos outros que estão interessados naquilo que você faz. É preciso acreditar em si mesmo, e que tem uma contribuição, pode ser vagaroso, mas vai chegar o momento em que os outros queiram ouvir a sua opinião. A minha mantra é construir e os outros virão. É a minha mensagem aos jovens. Se estiverem interessados nessas questões marítimas de segurança, vejam o que está disponível na internet. Informam-se, buscam as entidades envolvidas na área, informam-se como evitar a criminalidade. Infelizmente, as pessoas desesperadas vão fazer coisas desesperadas. Em 2021, houve um incidente na área costeira dos camarões, em que um dos jovens, os criminosos que estavam a atacar uma embarcação, foram mortos esses jovens. Veja o desespero por parte deles. Em 2021, houve outro incidente com uma embarcação naval. Um dos jovens que foi preso disse que era um pescador, que ele fez parte de uma quadrilha de pirataria, porque ele não tinha fonte de emprego em Luanda, Angola. Os jovens estão a usar jovens, meninos, crianças, e atacam embarcações que estão perto dos cais, quando as autoridades não estão ali a supervisionar. Então, as pessoas fazem as coisas devido ao seu desespero. Mas os governos precisam lutar contra a corrupção, precisam instituir o Estado de Direito, para que as pessoas, com a intenção de cometer crime, saibam que vão sofrer consequências. Isso será a maneira de evitar que isso aconteça. Muito obrigado, doutora. Faço a palavra para a Stephanie. Stephanie, antes de fazer a pergunta, vou voltar para o Tim, com algo para ele pensar. Eu tenho uma pergunta online, de um colega ou uma colega da Somália, quer saber, ele quer saber, a Somália tem 25% de jovens desempregados. E a pergunta é, podemos fazer participar os jovens na Somália para termos, em termos de um esforço de segurança e de empregabilidade quanto à questão marítima? E ouvindo a doutora Yerwood falar sobre o governo ou governação, como é que o setor privado ou os grupos de pesquisa ou de estudos sobre políticas e toda a informação sobre os recursos marinhos e proteção, etc. Então, passo-lhe a palavra, doutora Yerwood. Muito obrigada pela pergunta, Jo. Eu vou falar sobre aquilo que perguntou sobre como é que trabalhar-se com os jovens pode contribuir para resolver essa questão. Muito daquilo que a doutora Yerwood já disse, já foi dito, mas eu vou retomar a questão de que se não formos parte da solução, seremos parte do problema. Algo que temos que reconhecer é que, olhando para a África como um continente, temos que ter em atenção o facto de que temos muitos jovens. África é um continente para os jovens. E essa população é muito viva, mas há dois problemas interessantes. Temos altos níveis de jovens e de desemprego de jovens. E também temos uma economia, um potencial da economia azul muito grande. É importante ver como é que esses dois fatores podem ser levados em consideração ao elaborar-se uma solução. Há o desemprego, mas ao mesmo tempo há um potencial da economia azul. Parece-me intuitivo, é importante introduzir os jovens às oportunidades que estão disponíveis na economia azul e fazer com que eles façam parte dessa economia azul para a sustentabilidade e também receber os benefícios dessa economia azul. Algo de importância crítica também é reconhecer o facto de que o espaço oceânico está relacionado com tantas outras disciplinas para que os jovens não sintam que é demasiado tarde para eles desempenharem um papel importante na economia azul. Eu digo constantemente, seja qual for o campo ou a área de especialização que tivermos, há uma forma de aplicar a nossa paixão pelo oceano e dedicar-nos aos problemas apresentados no oceano, seja qual for o tipo de competência ou de preparação que o jovem tenha. Isso para que os jovens, independentemente do seu background, se tornarem participantes. Por exemplo, alguém que estudou contabilidade pode considerar como pode contribuir para a contabilidade para a economia azul, por exemplo. Se estiver no setor da segurança, pode encontrar também vias para contribuir para a governação oceânica. A maioria dos países costeiros e nas sub-regiões tem várias agências ou vários departamentos do governo que podem ajudar nisso. Uma coisa que tem que ser reconhecida se quiserem tirar os jovens africanos fora deste círculo vicioso do desemprego é introduzir-los a essa segurança marítima, como está a acontecer no delta do Nigéria. Obrigada, Stephanie. Agora tem a palavra. Obrigada. O 75% de potencial de desemprego e as perspetivas são muito difíceis a ouvir sobre isso. E olhando para o futuro, muitos dos fatores de que falámos nesta última meia hora e a falta de emprego, a falta de emprego, a pobreza e a falta de crescimento. Pensando no futuro, a maneira como essa pergunta pode ser respondida, e eu aprecio o facto de me colocarem no final desta sessão, respondendo a esta pergunta. Eu estou na África do Sul, não necessariamente antes falei com as comunidades relevantes aqui, como se pode arranjar emprego ou criar empregos para essas comunidades de emprego. O que foi considerado. Muitas ideias sobre a economia azul em todo o mundo não necessariamente chegam a um nível em que um jovem diga o tipo de trabalho que eu quero para o futuro não tem nada a ver com a pesca. Talvez as comunidades pesqueiras queiram fazer alguma coisa diferente, ainda relacionadas com o oceano. Talvez a Somália, talvez não a Somália com turismo, mas outras coisas podem ser desenvolvidas, depende daquilo que eles quiserem. Eu sou certo que certas comunidades já têm informações prontas para as pôr em ação. O que eu penso é que há alguns aspectos pouco explorados sobre a razão por que o nível de pirataria na Somália diminuiu. Em particular, o que é que foi que dissuadiu muitas pessoas na Somália de considerar a pirataria como atividade, mas o que é que os tornou menos capazes de atuar dessa forma? Não foi apenas patrulhas, mas a sociedade, a influência da sociedade, que realmente a sua ação caiu num terreno fértil. E em comparação com o que os jovens pretenderão fazer no futuro. Então, ao proporcionar algumas opções para o futuro, teremos que identificar com estudos o impacto que isso terá. E há oportunidades que o ACSS, o Africa Center, poderá discutir com outras organizações. Obrigado, Tim. Tenho uma última pergunta para todos os panelistas. Vou-lhes dar um minuto ou dois para concluir este webinar. Desta vez, começo com a Stephanie. Uma pergunta apenas para todos. Vou retrocedendo um pouco. A pergunta é sobre a juventude, paz e segurança. Qual a razão disso? E, por outro lado, a segurança marítima. Os outros colegas que estão a trabalhar em ambos os tópicos, como é que podemos ligar essas duas coisas? Para aqueles que não estão a trabalhar na área de segurança marítima, qual o conselho que dão? E os que estão a trabalhar nessa área, como é que podem esclarecer os seus colegas que não estão a trabalhar na segurança marítima? Se concordarmos que o espaço marítimo é necessário e a sua segurança, o espaço marítimo e a sua segurança são importantes. Muito obrigada pela sua questão, sua pergunta, Joel. Olhando da ótica dos jovens, não necessariamente envolvidos na segurança marítima, mas mais na paz e segurança. Creio que, em primeiro lugar, considerar o que é que liga o continente africano. Sei que é muito fácil olhar para o continente africano como apenas uma extensa terra, mas temos que reconhecer o facto de que o oceano realmente é um conector importante não apenas para o continente africano. Liga o continente africano a outros continentes no globo. O oceano que faz isso para nós como africanos. Há o reconhecimento da África como uma ilha maciça, como o doutor Malakias disse antes. A África é uma ilha muito extensa. Chegamos, então, à compreensão do facto de que a paz e a segurança não podem ser segmentadas do domínio marítimo. Eu aconselharia aos jovens a olhar para as relações que existem no espaço oceânico. Em relação ao continente africano, eu escrevi ou fiz um trabalho sobre o assunto e há um conflito que está a surgir em todo o continente africano. E esses conflitos surgem da existência de recursos e a economia azul proporciona à África a oportunidade de começar a explorar mais recursos do que tínhamos contemplado. Simplesmente dentro do nosso espaço, o que interessa é procurar explorar esses recursos de uma maneira sustentável, até para futuras gerações. É importante olhar para o oceano como isso, uma solução viável, como solução para esses conflitos no continente africano. Por isso, os jovens já estão envolvidos na governação oceânica e segurança marítima, mas também é importante que eles saibam como lidar com essa conexão entre a terra e o mar. Eles estão expostos desafios interessantes nesse domínio e podem também trocar mensagens. Temos que mencionar que eles têm os meios para chegar a várias soluções, tanto em terra como no mar. Obrigada. Obrigada. Agora vou para o Tim e depois a doutora Yearwood. A agenda da juventude, paz e segurança e a segurança marítima são duas formas de explorar o que se pode aprender nesse aspecto. Nos últimos anos trabalhei com colegas que têm feito trabalhos nessa área há muito tempo e as lições e as boas práticas do ponto de vista dos jovens, paz e segurança e da segurança marítima é criar resiliência nas sociedades para termos uma base de conhecimento e contribuições no sentido de evitar as fontes de conflito. e também temos que ter em consideração as mudanças climáticas e a adaptação climática. Há períodos que podem facilitar a compreensão dos outros, mesmo que não seja imediatamente visível, porque é que essa agenda dos jovens, paz e segurança pode ser interligada com a da segurança marítima, mas há princípios fundamentais que acompanham esses processos. Tem que haver mais sensibilização para essas questões para continuarmos a consolidar esse processo. Obrigada. Obrigada, doutora Okafão. Muito obrigada pela última pergunta. Aquilo que tenho a dizer é que a nível continental há necessidade para a União Africana e, então, ter a participação do enviado ou da enviada dos jovens sobre a paz e a segurança. Há tanto a conversar sobre a juventude e os oceanos, as oportunidades oferecidas pelos oceanos, pelo oceano africano, são enormes. E esse enviado da União Africana vai ter muito a contribuir em termos de sensibilização e também a aconselhar governos. Tudo isso pode levar ao nível nacional para que as nações tenham mais conhecimento. em termos de recursos e segurança e a sensibilização ou a consciencialização daquilo que existe. Nós somos ainda muito centrados na terra, os nossos governos, isto é. E talvez, além de falarmos e descrevermos, de falarmos sobre essas coisas, podemos ter uma maneira prática de trabalhar com os jovens e motivá-los. Talvez haja um jovem a quem podemos dizer, olha, o que você já consegue fazer. E também, quanto ao investimento, eles podem mostrar uma sensibilização à governação oceânica, à economia azul. Podem levar a políticas e assim os jovens vão saber que há um lugar para eles. E também, vou voltar um pouco atrás, John F. Kennedy disse, não pergunte o que é que o seu país pode fazer por si, pergunte o que é que você pode fazer pelo seu país. E talvez as finanças não existam imediatamente, não podemos apenas contar com o nosso governo, mas podemos voltar-nos para o uso da internet e o que a nossa inteligência nos pode ajudar. E o que é que eu posso fazer no lugar onde estou e, a partir daí, ficariam surpreendidos sobre como as coisas podem mudar, aproveitar o avanço que se pode fazer. Poderá haver limitações, os governos não estão a fazer aquilo que deveriam fazer em várias áreas, mas têm um papel a desempenhar e esse papel pode ser iniciado hoje. utilizar as oportunidades do lugar que ocupam para operar mudanças. Muito obrigada. E agora, deixe-me ver se o Dr. Malaquias quer dizer algumas palavras quanto a esta questão, antes de concluirmos. Algumas palavras por parte do Dr. Malaquias, antes de terminarmos. Não tenho muito a dizer, nada mesmo a acrescentar, a não ser dizer que tudo isso tem a ver com o ambiente estratégico e a formular o ambiente estratégico. A África é rodeada por água. Não podemos ignorar esse fato. É rodeada pelo mar e temos que definir o ambiente estratégico a partir dessa realidade. Todos os africanos precisam entender esse fenômeno e a importância dele mesmo. Segundo, se olhamos para o futuro do continente, do futuro dos jovens, os jovens terão que dominar esse ambiente. Vão ter que realmente moldar esse ambiente em termos de ver maneiras de extrair prosperidade dos espaços azuis. Nós temos a derivar a segurança dessas áreas azuis, não só promover a insegurança, mas derivar segurança. Isso é, encontramos na área da energia renovável, comércio, indústria, todo o potencial encontramos ali. E que não estamos hoje a explorar adequadamente. Há esse grande potencial e o futuro será impulsionado pelos jovens que precisam entender a importância estratégica dos oceanos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, doutor Malakias, em nome do Africa Center, Jovens para a Paz, e o enviado especial da União Africana. Quero agradecer aos panelistas, o Tim, a Stephanie, o doutor Malakias. Malakias, muito obrigado por sua participação e todos os panelistas e todos os que participaram e fizeram parte desse diálogo muito dinâmico. Os meus colegas enviarão um e-mail para todos os senhores participantes para atualizar a todos quanto ao nosso trabalho. Muito obrigado e tenham um excelente dia. Obrigado. 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 Obrigado.